E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje, como vocês viram no título, é sobre os meus dentes. Quem me acompanha nas redes sociais, se você não me segue, está lá aqui nas minhas redes sociais, pelo amor de Deus, vai me seguir lá, cara. Porque, né, é legal. Aproveita e já deixa seu like, vem aqui embaixo, pausa o vídeo agora. E deixa seu like, pelo amor de Deus, obrigada. Se você for novo por aqui também, se inscreve logo, que eu não pago nada. Graças a Deus. Quem me segue nas redes sociais sabe que há um tempo atrás, eu fiz um procedimento nos dentes, que eu queria muito, muito, muito fazer já. Todo mundo gostou muito e surgiram dúvidas. E as minhas seguidoras pediram pra que eu fizesse um vídeo, algumas delas. Algumas muitas, foram tipo duas. Mas a gente tá no VEDA, né, meu amor? No VEDA, tudo é assunto. E elas falaram, Isa, faz um vídeo sobre... Sobre seus dentes, porque eles ficaram muito naturais. O que acontece? Se você voltar em vídeos anteriores meus, vídeos antigos, fotos antigas, vocês vão ver que de frente, os meus dentes eram quase isso aqui mesmo já. Quase, quase. Eu disse quase. De lado, o que aconteceu? Eu usei o aparelho fixo por sete anos. E quando eu tirei o aparelho fixo, eu simplesmente não queria mais ver a cara de nenhum aparelho. Só que eu tinha que usar por mais um ano o móvel. Amores, eu não tive essa disciplina, eu não tive essa dignidade. Usei um mês e falei, não quero mais. O que aconteceu? Os meus dentes começaram a se espalhar novamente. Antes do aparelho, eu tinha assim... Aqui em Salvador, a gente chama isso de... Boca de aparagoteira. Aí eu era assim. E eu tinha uma falinha aqui que eu esqueci o nome. Bota o nome aqui, editor, que nunca sou eu mesmo. Eu tinha uma falinha aqui. E aí o que aconteceu? Eu usei muitos aparelhos. Eu usei aparelhos da boca, usei aparelho fixo. Foi um inferno. Então eu não tive paciência pra usar o meu. Porque o móvel, ele dependia de mim. Eu tinha que botar e tirar. E essa facilidade me fazia simplesmente tirá-lo. Nunca botá-lo. E aí, enfim, os dentes foram meio que se mexendo de novo. E eu fiquei com essas falhas nas laterais. E meus dentes ficaram... Nossa, eu não... Gente, eu odiava isso de um jeito. Me incomodava muito. Tipo, muito, 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 muito. Eu não me curtia sorrindo de lado. Eu tinha muita vergonha. Porque eu sabia que a imagem que eu vendia de frente não correspondia comigo de lado. E isso me incomodava demais. E aí, eu fui atrás de uma amiga minha que tinha feito... Ela tinha a mesma falinha e ela fez. E aí, o que aconteceu? Foi bem na época que estourou essa coisa das lentes de contato. E eu achei que essa era a minha solução. E aí, eu fui atrás de um dentista topper aqui em Salvador. E ele me cobrou quase 30 mil reais pra fazer 10 dentes da frente. Ele disse que eu não podia fazer só esse. Que eu tinha que fazer todos. E eu fui com minha mãe. E quando ele me cobrou quase 30 mil reais. Eu juro por Deus que meus olhos encheram de lágrima. E eu fiquei muito revoltada. Eu não sei se... Eu não sei. A sensação que eu tinha era que, tipo assim, que eu tava sendo assaltada. Eu juro que eu... Eu posso ter essa cara de fofinha, gente. Mas eu tenho um lado meu. Né? Meio bruto. E aí, quando ele me disse o preço, eu falei pra ele assim... Você não quer que eu deixe meu carro aqui, não? Dá no mesmo. Assim. Porque eu me revoltei. Eu fiquei tão chateada que eu falei... Mãe, eu quero ir embora agora. Eu quero ir embora. Eu não quero fazer isso. Eu acho um absurdo gastar 30 mil reais. Sabe? Numa mudança que, tecnicamente... Não vai ser uma mudança que ia me mudar muito. Era pequena, entendeu? Eu falei não. E aí eu descobri, através de uma amiga minha, o Dr. Paulo. Que foi assim, um cara maravilhoso na minha vida. Ele me salvou. E ela tinha feito esse procedimento. Ela não fez com lente. Ela fez com resina. Então, os meus dentes são feitos de resina. E aí, quando eu conheci ele, foi muito legal. Porque ele falou, primeiro, seus dentes não precisam de lente. Seu dente são muito bom. Seu dente tem uma cor boa. Vamos fazer essas pequenas falhas. Corrigi elas com resina. Eu tinha um medo. Porque eu achava que a resina ia deixar meu dente com cara de nem sei o que. Com massa. Achei que tinha cara de massa. Entendeu? E falei, nossa, vai ficar ruim demais. Aí ele fez um teste comigo no consultório dele. Só no teste. Eu já quis chorar. Porque era exatamente o que eu queria. E aí, o Dr. Paulo falou. Olha, faz o seguinte. Vamos marcar um dia com calma. Você vai vir aqui. Eu vou fazer os quatro dentes da frente. E você não vai sentir necessidade mais de fazer nada. A resina é um material que ela tem metade do tempo de resistência. Eu posso dizer. Tempo de vida. Metade do tempo de uma lente de contato. Se uma lente de contato você precisa fazer uma manutenção daqui a 10 anos. A resina é 5. Mas a vantagem da resina. É que ela é como se fosse uma massinha moldável. Que quando o dentista é bom. Por isso que eu estou indicando o meu. Porque realmente ele tem um trabalho de excelência. Quando o dentista é bom. Ele constrói na sua própria arcada. Respeitando o seu dente natural. Um novo dente para você. Que foi o que ele fez. Ele veio de dentinho por dentinho. E foi moldando a resina. Gente. É uma coisa assim. Fora do normal. Dente é uma coisa que realmente muda muito. Nossa real de estima. Tudo nosso. E aí. Eu não vou falar de valores para vocês. Porque depende muito da quantidade de resina. Eu acho. De quantidade de dentes que você vai mexer. Inclusive. Do lado da clínica de Doutor Paulo. Tem a Prime aqui em Salvador. Que é uma clínica maravilhosa. Muita gente tem medo de fazer com estudante. Mas é uma clínica de excelência. E os valores são muito mais baixos do que o mercado. E ele também é professor de lá. Ele também atua lá. E é uma clínica que depois de lá eu fiz uma pequena gengivoplastia. Que me custou 120 reais. Gente. É assim. Você faz numa sala com os estudantes de especialização. De pós lá. Ou de mestrado. Não sei se tem de mestrado. Enfim. Tem gente que já está formada. A galera já é dentista. Mas está fazendo formação em alguma coisa. Uma especialização. Por isso que você paga mais barato. Mas tem supervisão dos professores. É tão legal gente. É uma galera super jovem. E foi o Doutor Paulo também que me falou sobre a Prime. Vou até botar o endereço aqui. Caso vocês se interessem também. Para fazer outros procedimentos. Tipo extração de dente. A própria gengivoplastia. E os meus dentes ficaram assim. Como eu sempre sonhei. Então a naturalidade dos meus dentes se devem ao fato de Doutor Paulo ter respeitado a anatomia da minha dentição. Entendeu? Por isso que. Ó. Eu vou até aproximar. Não dá para ver nada. Olha. Tudum. Vocês nem sabem. Não dá nem para ver em qual dente foi feito o procedimento. Olha a gengiva. Não dá para ver nada. Ó. Eu quero até botar aí o Doutor Paulo para fazer uma limpeza. Nos desbaixos. Porque eu fiz uma cagada. Ele bem sabe o que é. Mas aqui ó. Olha isso gente. Não tem mais falhas. Tudum. Ó. E você não vê. Ó. Ó. Não vê nada. Tá? Foram nesses quatro dentes da frente. Que ele colocou resina. Ele deu uma lixadinha no meu canino. Que eu era mais pontudinho. E agora de verdade. De verdade verdadeira. Eu tenho os dentes dos meus sonhos. 100%. Assim. Não tenho o que falar. De verdade. Então. Essa é a história dos meus dentes. Foi assim que eu fiz. Foi com resina. É. Na mão de um bom profissional. Ficam dentes mais perfeitos. É. Ele me falou que eu não tinha indicação de lente de contato. Que eu ia parar. Eu ia gastar muito dinheiro. Parei numa pessoa que realmente só queria dinheiro. E ia me dar muito trabalho. Eu ia ter uma. Uma. Um desgaste do dente muito maior. E não precisava passar por aquilo tudo. E uma coisa que ele falou muito assim pra mim. Ele disse. Isa. Às vezes. Os profissionais estão tão preocupados em ganhar dinheiro. Que fazem aquelas lentes de contato. Que todo mundo tem os mesmos dentes. É impressionante. Se você olhar esses artistas. A maioria dessa galera que tem lente de contato. Eles tem os dentes todos iguais. São sorrisos iguais. Que se você olhar. Só o close. Não sabe de quem é. E eu não queria isso. Foi uma coisa que eu pedi muito pra ele. Eu falei. Paulo. Eu não quero ter sorriso de chiclete. Sabe. Eu quero que as pessoas não percebam. O que aconteceu. Eu quero ter um sorriso bonito. Mas eu quero que ainda seja o meu. Que eu olho pro espelho e me reconheça. E ele respeitou isso. E deu tudo certo. E pra mim foi assim. Uma realização. A realização de um sonho. De verdade. Ele sabe disso. O quanto eu fiquei animada. O quanto eu fiquei louca. Quando eu vi o resultado. E eu tô muito feliz. Muito, muito, muito. Por isso que eu quis indicar ele aqui pra vocês também. Tá. Se a galera de Salvador. Pode procurar ele. Tanto pelo Instagram dele. Ou vai lá da Prime. Não sei. O que vocês quiserem fazer. A galera da Prime também é muito responsável. Muito, muito competente. É muito legal também. Eu gostaria que vocês conhecessem. Não é uma questão de parceria. Tá. Antes que fale. Eu fiz um acordo com ele. Que é uma cor do nosso. Mas a Prime eu paguei. Tudo normal. Não eu tô indicando porque eu realmente gostei muito do serviço. De verdade. Agora vocês vão ver as fotos. De todo o processo. Dos dentes. Pra vocês verem como ele era antes. Como ele ficou. O nível de desgaste que ele fez. E como ficou no final. E como ficou no final. E como ficou no final. Se inscreva no canal E é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de verdade É um assunto que eu queria muito trazer pra vocês há muito tempo Já aproveitei o VEDA pra trazer E eu espero que vocês gostem Porque eu sei que dente é uma coisa que é muito importante Acho que no rosto Uma das coisas que mais Definem nossa beleza Estética é sobrancelha e dente Então eu espero que vocês tenham gostado Beijo com Deus E até o próximo vídeo, tchau